Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Por que eu tenho tanta dor de cabeça no período menstrual, doutor Esté? E eu gostaria que o senhor, com a sua experiência, dissesse para a gente quais os mecanismos que tem para a gente chegar até os 109, 110 anos? Doutor Esté, apareceu nos jornais que o governo liberou os planos básicos de saúde. Eles funcionam? Agora eu vou tirar todas essas dúvidas, vou dar orientações para você ter uma vida melhor. Oi, pessoal. Começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Estélio Léo Peçan, médico jornalista e o autor do projeto Mania de Médico. É preciso esclarecer a todo o público de que esse programa, ele é produzido aqui na TV, mas patrocinado por uma associação de mídia comunitária de Caieiras, que reúne uma rádio, um jornal e um pequeno canal de televisão que nós estamos ajudando a desenvolver. É por meio dela que eu hoje estou aqui, que ela tem bancado todos os projetos de saúde. Esse programa, ele foi planejado em quatro blocos. Algumas vezes ele vai ter quatro blocos. Normalmente ele tem três, que é o enfoco que é destinado e que nós estamos agora, aqueles assuntos especiais que podem durar um mês, dois meses, três, até seis meses. O fique por dentro é aqueles assuntos que o público pede e o deu na imprensa, aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. Nosso bloco agora em foco, nós estamos falando sobre cefaleia, um termo genérico para abordar todo tipo de dor de cabeça. Dor de cabeça que tem uma prevalência maior nas mulheres, por alteração hormonal, inclusive é pauta hoje desse programa, a cefaleia menstrual, que tem repercussões econômicas, com perda de dias de trabalhos, com perda de dias escolares, que costuma produzir uma série de mitos. Entre elas, que o fígado é a grande razão da pessoa ter dor de cabeça, que nós já tiramos esse mito daqui, que os olhos são a causa da dor de cabeça, o que também não é verdade, e que a dor de cabeça no período menstrual da mulher é geralmente por causa de uma série de problemas. Então vamos lá, cefaleia menstrual, aquela dor que ocorre geralmente antes do período menstrual, durante e até uns sete dias antes, é provocado por quê? É provocado por uma alteração no cérebro. O grande problema é que as mulheres vão a tudo que é profissional, elas acham que elas têm que sofrer por isso, causa uma série realmente de problemas. para elas, para as empresas e até para os médicos. Por quê? Porque quando chega uma senhora ao consultório, dizendo, doutor, eu tenho uma dor de cabeça no período menstrual, três dias antes, que é uma coisa horrível. Eu tenho náuseas, tenho vômitos, vejo pontinhos luminosos, algumas vezes eu perco metade da visão e não tenho, estou com tontura. O que a gente faz? A primeira coisa é resolver sempre o problema do paciente. Costumo dar um atestado de sete dias e dizer, ó, fique em casa, nós vamos investigar. Primeiro, comodidade para o paciente, né? A lei garante isso. Aliás, precisa deixar sempre claro, né? O empregador tem que ficar esperto. A lei diz que até 15 dias o médico está autorizado a dar o atestado médico. O que que acontece? Alguns médicos do trabalho, ou pior ainda, pessoal do departamento de recursos humanos, costuma mandar uma cartinha desaforada dizendo o seguinte, suspendi o seu atestado. Não tem direito a ter sete dias, dez dias, ou quatorze dias que seja. Se for assinada por médico, eu até converso. Precisa deixar claro você aí, que é gerente de recursos humanos, que eu não sou obrigado a responder a gerente de recursos humanos. Sou obrigado a dar explicações para médico do trabalho. O que já é muito, porque ele deveria saber disso, né? Agora, se ele quer explicações mais detalhadas, a gente costuma mandar a tabela, a classificação internacional de cefaleia, tudo bonitinho para ele explicar. Colega, não tem. Fora isso, a legislação diz bem claro, eu posso, em todo o território nacional, dar até 15 dias de atestado. Ah, doutor, se não tiver uma... Ah, não vou. Não vou, tem que dar explicação. Só se for para o médico de trabalho. Mas na maioria dos casos, e olha que eu volto a dizer, labuto em mais de 20 cidades, atendo mais de 110 pacientes, é gerente de recursos humanos que vem perturbar. Aí eu não dou. Eu volto, daqui a pouquinho, bem rapidinho, para a gente molhar a garganta, porque está difícil para trabalhar hoje, tá? Mas a gente, como profissional, está aqui para dar explicações finais para vocês. A gente, como profissional, está aqui, a gente, como profissional, está aqui. A gente, como profissional, está aqui. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta no bloco em foco falando sobre cefaleia menstrual. A dor de cabeça que ocorre antes, durante e depois. Quando isso acontece, nós já demos explicações que um dos problemas é atestado o médico, nós temos que perguntar às mulheres fazendo a aminéria. Não tem jeito, pessoal. Tem que ela responder as perguntas. E essas são cinco. Há quanto tempo você tem dor de cabeça? Ah, doutor, desde que eu menstruei eu tenho dor de cabeça. Ocorre quando? Antes, durante ou depois? Naturalmente que algumas dizem. Ah, doutor, três dias antes, quatro dias antes. Assim que desce, melhor. Isso é um caso. Outras dizem o seguinte, doutor, é antes e durante. É um inferno. Eu não consigo trabalhar. Outras já dizem. Eu só tenho dor de cabeça pós a menstruação. E tem mais uma situação, né? Que a gente tem que perguntar. E essa é a mais difícil quando é menina de 20 anos, 19 anos, 18 anos, 17 anos, que é a problemática a gente perguntar. Tem que olhar para a mãe, não olha para a menina. A gente olha para a mãe e fala, minha senhora, eu vou fazer uma perguntinha para a senhora. Pode perguntar. Sua filha usa a pílula onde consegue? Doutor, minha filha é virgem. Minha filha é uma santa menina. Não sei se eu rio, se eu choro. Minha senhora, não tem nada a ver. Tem que dar explicação. Ela pode tomar a pílula para corrigir a menstruação. Não, doutor. Ou quando não diz, né? Doutor, nós somos evangélicos. O senhor não percebeu? Não, percebi, não. Tem maior respeito pelos evangélicos, mas lá é consultório médio. Mas a gente vai, porque a gente não sabe, né? Alguns são radicais, pode reclamar. Mas eu pergunto de novo. Sua filha usa pílula? Não, doutor. Não usa, não. Outras que não são, que dizem. Use a pílula anticoncepcional. E aí temos que insistir na pergunta. A senhora notou que a partir do momento que a senhora usou a pílula, se piorou a dor? Ah, sim. Piorou. 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 Aí nós temos algumas situações para explicar, né? Então, em primeiro lugar, cefaleia menstrual, é uma classificação internacional, é chamada de migrânia menstrual. O que que acontece? Quando a mulher menstrua, ela diminui a produção de estrógenos, tá? Isso faz com que haja uma diminuição da serotonina no cérebro. O que que é serotonina, doutor Estélio? Só pensa que eu sei medicina. Não sou médico. Serotonina é um neurotransmissor. O que que é neurotransmissor? Alguma coisa de comer. Não, neurotransmissor é como se fosse o combustível do cérebro. É o chamado neurotransmissor do bem-estar. Sabe quando você está lendo um livro, dando uns beijinhos, uns amassinhos, a serotonina aumenta lá ou não lá? E te dá um prazer danado, né? Fala a verdade. Doutor, eu tenho um cara de serotonina. Eu só tenho serotonina. E tá certo. Você é um cara feliz, meu amigo. Outros já dizem, doutor, eu só vivo nervoso. Não, esses só tem os neurotransmissores do medo, do temor, da agitação, que é a adrenalina, e noradrenalina. Quando a mulher faz uso do... Quando tá no período menstrual, o que que acontece? Diminui a produção de serotonina. E se ela... É preciso deixar claro pra você que tá em casa. Se essa mulher tiver uma pré-disposição a ter dor de cabeça, e aí é muito importante que você preste atenção nisso. Aí ela vai ter dor, e muito forte, no período menstrual. Tá? Então, vamos repetir. Primeiro caso. A mulher não tem pré-disposição a ter dor de cabeça. Então, ela confunde tensão pré-menstrual, que são aquelas alterações que eu já expliquei. Ela baixa o estrogênio, e aí provoca vasoconstrição no céreo, provocando dor de cabeça, que vai produzir uma substância que irrita as artérias cerebrais. Isso geralmente passa dois, três dias. Em contrapartida, o que que acontece? Aquelas que têm pré-disposição, a mãe teve, a avó teve, a tia teve, essas não tem jeito. Vai ser pior o quadro. E aí nós temos que interferir. Mas nós só conseguimos isso através de uma história bem feita, uma boa relação médico-paciente. Doutor, explique-se ela usar pílula anticoncepcional. Bom, aí é outro caso. Aí nós temos que encaminhar, geralmente, a rotina nossa. É a mesma. A história, a anamnésica, o exame físico, exame cefaliático, pedimos alguns exames do cérebro, tá? E nós aí encaminhamos ela para a ginecologia para pedir a dosagem hormonal dessa mulher, e ver, no caso, por exemplo, se ela usa a pílula anticoncepcional, se vai ter que usar um outro, por exemplo, sem estrógeno. Porque lá em cima, normalmente, ele bloqueia, ele provoca toda... a diminuição, a diminuição, já viu, tá? Então, vai ter que ir no ginecologista para fazer os exames, tá certo, pessoal? Como é que é feito o tratamento? Bom, primeiro nós perguntamos se ela tem a característica da migrânia menstrual, com aura, sem aura, se tem alguma sintomatologia mais alterada, tá certo, pessoal? A partir daí, nós medicamos com anti-informatório, orientações e até afastamento. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnóstico Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas, Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas, Criativa Fórmulas, matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas, Criativa Fórmulas, valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Começa agora o bloco Fique Por Dentro. Esse bloco é responsável por aqueles assuntos que vocês me pedem no dia a dia para comentar aqui na televisão. A nossa pauta hoje é um assunto muito interessante. Os pacientes pediram para eu falar como chegar até os 109, 110, 115 anos, doutor. Bom, eu preciso dar uma informação que realmente existe espalhada pelo mundo personalidades, pessoas, seres humanos que chegam a essa idade. E esses pacientes com a vinda da internet, tudo que é paciente hoje tem o doutor Google e tem curiosidade a esse respeito e vai para o consultório do médico. O médico tem que estar preparado porque senão não consegue responder as perguntas. Então, em primeiro lugar, antes de dizer como fazer isso, nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, a gente nasce, já nasce, por que a gente não nasce sorrindo, hein? Você sabe? Você aí, meu amigo? Você sabe? Tira a mão do nariz, pô. Você sabe ou não? Minha senhora, pede para o rapaz ele parar de beijar a sua filha. Pergunta para ele, por que a gente não nasce sorrindo e nasce chorando? Então, primeira coisa, quando a criança sai da mãe, precisa até dar uma explicação, assim, para aquelas mães que têm filho que nasce com problema, é preciso explicar uma coisa, minha senhora. Quando aquela criança sai da senhora, que o médico tirou, o interruptor lá em cima, lida o cérebro, na mesma hora, uma mensagem do cérebro, vai até em um músculo em cima do estômago, um músculo chamado diafragma, que começa a se mexer e palpa a musculatura intercostais das costelinhas da criança e começa esse a palpar o pulmão fazendo a troca gasota. Se até três minutos isso não acontecer, seu filho vai ter que ir. É a hora mais, é como se fosse levantar um avião para o piloto e para o médico que está ali. Porque se essa criança não chorar, o médico tem que virar ela e dar porrada na bundinha dela. Não pegar assim no pé, né? E por que que vira de cabeça para baixo, doutor? Por causa da gravidade, né, meu amigo? O cérebro está lá, você dá uns tapinhas assim, um impulso vai para a criança respirar. Aí já botou o oxigênio na criança também, porque senão ela vai torcer para aquele time do Pax São Jorge quando crescer, vai ser um, tá certo? Outra coisa, aí você nasce, você evolui, o pai gasta, geralmente, já te demarca, né? Você vai ser, torcer para esse time, porque você vai ser azarado, desgraçado. em vez de já botar a camisa do Palmeiras, aí você vira adolescente, bonitinho, começa a namorada, depois você fica bobo, põe o marido e o solteiro. E tem que se matar de trabalhar para manter mulher e três filhos. Isso quando você, além de ter, o cara tem quatro, cinco filhos, né? Não tem televisão em casa. O cara ainda trabalha, tem problema na coluna, tem problema na coluna cervical, lombar, e se não bastasse isso, ele vai e toma os médicos. Aí ele vai para o médico, né? Tem vários casos assim. Doutor, o que que eu tenho, doutor? É dor aqui, é dor ali. Aí ele conta todas as desgraças. Meu time não ganha. Põe meu amigo, torce para o Palmeiras. Vai ficar pior. Doutor, o que eu tenho? Aí eu costumo dizer uma doença muito interessante. Meu amigo, você está com poliesculhambose. Ele, poliesculhambose? Você está todo esculhambado. Você está com dois problemas na coluna, você está com cinco filhos para manter, você está com problemas na coluna, você ainda bebe? Chama-se poliesculhambose. Está todo esculhambado. Tem solução, doutor? Solução, nós vamos tentar melhorar parte de mente. A outra, troca de time, que aquele lá do parque promete que vai ganhar tudo o ano que vem, você para de beber, né? Pelo amor de Deus. Tem um fato até engraçado, porque eu sou médico do trabalho, fui médico de trabalho de uma empresa em Guarulhos e tinha um cara que bebia, né? E o dono da empresa, via ação de ônibus, eu estou estéreo, manda aquele cara embora. O desemprego. mandei chamar o cara. Vem cá, Joaquim. Nome fictício. O dono da empresa está pedindo para eu mandar você embora, meu amigo. Como é que nós vamos fazer se você está bebendo? Não, toma só na feira. Sem problema. Suspendi a demissão dele. Passou três meses, o dono da empresa me chamou de novo. Estou estéreo, manda esse cara embora. Chamei o cara, chamei a mulher do cara. Falei, o que está acontecendo? Ele está bebendo no serviço? Eu queria a ajuda da sua, porque a esposa é que é a chefe da casa, que é a responsável. Então, conversando olho a olho com a dona da pensão, o meu senhor marido diz que me bebe só na feira. Mentira, doutor. Ele bebe segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Ele só não bebe um pouco no sábado, porque no domingo ele chega caído no chão. Falei, meu amigo, você vai embora. Pode mandar ele embora, doutor, porque senão ele vai matar alguém. Então, não tem jeito. Tá? Mas, doutor Estélio, é só isso? Esse problema é que o senhor falasse as gracinhas? Não. Espera um pouquinho que eu já vou dizer para você como resolver isso tudo. Um pouquinho só. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural. Dimed. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium. Diagnósticos por imagem. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed. Se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Javariuna. Oi, pessoal. Estamos de volta, né? Falando sobre o nosso tema Como chegar até os 110 anos de vida. Em primeiro lugar, fiz uma introdução mostrando a você como que você faz tudo errado primeiro que você nasce, evolui, depois fica bobo em casa e tem que sustentar um bando de filhos. É mentira, minha senhora? É verdade, né? E a esposa sempre perguntando Teresse din-din? Teresse din-din? Se eu tiver din-din? Volta, desgraçado. Falei também do caso da polisculhambosa, mas como resolver para você que é uma pessoa séria, uma pessoa só deve estar toda se mexendo, só eu, só eu, né? Certo, como é que faz? Em primeiro lugar, eu tenho que dar mais uma informação para a senhora, entendeu? hoje se morre mais por violência do que por doença. Só os acidentes de trânsito matam e aleijam mais do que não sei o quê. Precisa ter uma ideia? Morre-se mais por bala perdida no Rio de Janeiro do que na guerra do Vietnã. Pô, um absurdo, né? Mas, doutor, dá um roteirinho aí porque eu não moro no Rio de Janeiro, moro num lugar tranquilo, em Sorocaba, que não tem violência. Pouca tem, mas é pouca. Eu moro em Itú, doutor, que é tranquilo, em Salto, que é tranquilo. É uma beleza. Elias Fausto, e Tapete Minga. Como fazer? Não, tem um roteirinho, sim. Em primeiro lugar, você deve fazer os testes preventivos. Então, uma coisa que ninguém faz o teste antes de casar, né? São chamados, tem os testes. As mulheres fazem, né? O homem é que não faz. O homem, antes de casar, devia ter um clínico geral para fazer o exame urológico, fazer exame de sífilis, da gonorreia, que voltou a alarmar no mundo inteiro, da infecção bucal, que está tendo sífilis, então, um absurdo, inclusive em idosos, pegando muito caso, o Ministério da Saúde pede para... O homem não faz. A mulher vai. O homem não vai, não. Raramente vai. Agora, se você, por exemplo, chegou na faixa de 30 anos, 30, 40 anos, você tem que procurar um clínico para fazer os exames preventivos. O meu tem que entender o seguinte, cigarrinho, se você quiser fumar, você tem propensão a ter câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de esôfila, e tudo mais que você possa imaginar. Se você bebe, moderadamente, sem problema. Uma taça de vinho, tia, não é? Essas coisas todas não tem problema. Se você bebe exageradamente, aí vai complicar. Você, já a partir dos 50 anos, claro que com os 30 anos, anualmente, você deve fazer colesterol, triglicérides, ureia e creatinina, a glicemia, para ver se você não tem diabetes. Tudo isso. as mulheres, a partir dos 50 anos, tem que fazer uma mamografia. Isso até tem discussão. Tem um pessoal, eu fiz uma palestra uma vez, em uma cidade, fazendo, tentando, juntar a mulherada toda para a gente ter um mamógrafo. aí, de repente, depois de quase duas horas, me esgoelando, falando, coisa e tal, o que aconteceu? Uma imbecil, levanta a mão, pois não, pequena jumenta, fale. Ela diz assim, eu sou contra fazer mamografia. Eu quero me matar, o garante, imprindo o sábado, apesar de que eu fui pago para isso. Eu quero me matar. Minha senhora, porque a senhora é contra. Minha associação é contra fazer mamografia. e baseado em que a senhora está dizendo uma besteira dela. Porque eu sou contra, pô. Não sabe de nada. Não, porque eu li naquelas revistas, deve ser, eu não vou dizer, mas não, você sabe, porque as revistas de mulher, que alguém disse que não é para fazer cada radiação. Ah, faça o favor, não tem outro método preventivo, não é, pessoal? Então, tem que fazer a mamografia. A partir dos 50, 60 anos, os homens têm que fazer exame de próstata. Olha aí, se você não fez, se você conhece algum médico, Michel, que não fez, carregue ele. Mas vê se o cara não tem dedo de ortopedista, hein? que aí pode ser pior. Ou aqueles dedões e vão. Tá certo? Mas tem outros exames de ultrassom para você fazer, tá certo? E qual outra forma, além dos exames preventivos, de sangue, colesterol, triglicérides? Ah, doutor, que tal uma ressonância magnética? Não há necessidade, meu amigo. Angiografia? Pode até fazer, né? Agora, para finalizar, como é que, qual é a fórmula de você viver até os 110 anos? Besteira. O que adianta você viver até os 110 anos, entendeu? Se você vai estar aos pedaços que você bebeu, não fez exercícios físicos diários, você não perdeu sua vida em bares, não sentou no café da manhã, não jantou, almoçou com seus filhos, não jantou, não fez aquela corridinha, não leu um livro, não foi a um teatro, não foi a um cinema, não reuniu com os amigos. Meu amigo, você é um vagido de um consumido, você é um idiota. Então, trata de acordar, entendeu? Que o importante não é viver até os 110, é viver bem até os 50, 70, e ver toda a sua família feliz. Abraço para vocês. Tchau. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas, Premium, Diagnósticos por Imagem. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna. Oi, pessoal. O meu convite hoje é especial para você da cidade de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morado. O nosso site já está no ar, o www.medicinaempauta.com.br. Se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde, você clica lá em Tornar-se Associado, segue todos os passos, tá? E você vai ter, a partir de agora, um médico, 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde. Além disso, no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela AMB. Em Franco da Rocha a mesma coisa e em Francisco Morado a mesma coisa. Gente, você agora não pode reclamar mais, hein? Você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda. É só clicar no site. Um abraço, pessoal. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes Itapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi, pessoal. Estamos de volta no bloco Deu na Imprensa. Esse bloco é responsável por aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão e você gostaria que um médico com formação em jornalismo discutisse o assunto. Por que isso? Porque o que você vê são assuntos de medicina comentados por jornalista que foi apresentado que não tem nada a ver e geralmente dão uma posição elitista, não a do médico. Então você precisa ter um programa que fale sobre isso. A nossa pauta hoje diz respeito ao seguinte. Inclusive saiu ontem no jornal. A ANS liberou os planos básicos de saúde. Pronto. Agora ferrou tudo. O que é isso? Então vamos lá. Primeiro lugar, você sabe que nós temos uma medicina suplementar. O que é medicina suplementar, doutor Estébio? São os convênios médicos. O governo não consegue dar uma assistência médica decente para o povo, apesar do SUS ser espetacular no papel, na realidade não funciona. E aí precisa da iniciativa privada para bancar aquilo que é da sua competência, que está na Constituição. não estou fazendo política aqui. Estou falando que está na Constituição brasileira. A saúde é um direito universal da população brasileira, meu amigo. Saiba você disso, entendeu? O que acontece? Ela instituiu, liberou os convênios médicos, que, em parte, é fundamental. Eu também tenho convênio médico, para internação, é claro. O que a gente não gosta do convênio são várias coisas. Primeiro, explora médicos, exploração total, paga pouco, exige relatórios, uma coisa horrorosa, a gente vai operar, precisa de 300 mil papéis, entendeu? Uma coisa horrível. Agora, esse é um mal necessário, não tem jeito. É um mal necessário. E o pior é o seguinte, é que proliferou uma quantidade enorme. Ultimamente, nos últimos anos, isso tem modificado, né? Aqueles incompetentes têm caído fora, e alguns planos estão sendo englobados por gestoras americanas. Fiquem espertos enquanto é isso. E como é que funciona essa gestora americana? Ela olha você que está em casa como um número. Então, ela faz o seguinte, faz um planejamento, o cara administra por seis meses, não deu lucro, o que acontece? Ela demite toda aquela diretoria, toda aquela equipe e põe o lucro. Tem que gerar lucro como qualquer empresa. tá? Quer dizer, mas não devia ser meio-terro? Meio-terro? Você acredita nisso, Manuel? Antigamente, como eu tinha dito para vocês, tem aqueles convênios maravilhosos, mas tem aqueles também ruins. Esses ruins saíram. Aqueles ruins eram aqueles planos muito básicos que o médico odiava trabalhar em hospitais, em consultórios, e eu vou dizer para você qual é o grande temor do médico. Você vai esperar um pouquinho. É Vafit Vulto e Vulto. Tá bom? Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativafórmulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMEDE A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMEDE é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMEDE se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jogariuna Oi pessoal estamos de volta eu estou falando aqui a respeito da matéria que saiu no Estadão Folha de São Paulo a INS liberou os planos básicos eu comentei que os médicos odeiam convênios tem praticamente só 3 4 convênios no meu consultório tinha uma porcariada enorme que acabei com todos eles porque além de toda a papelada que tinha que produzir as exigências eram assim terríveis os pacientes reclamavam muito do médico quando o problema era no convênio tá o que que acontece os médicos os médicos podem parecer que são bonitinhos só na TV o bonitinho só na TV o médico na realidade é feio pra caralho só que ultimamente tem aparecido é médica bonita isso é bom né tá os médicos continuam saindo entrando tudo feio tá mas vamos voltar ao assunto aqui os médicos ficaram espertos e começaram a perceber hum nós estamos só nós que somos os atores principais nós que temos o produto aqui a produção é nossa né e eles é que ficam com o abolo peraí aí vem aquela máxima a máxima isso é geral pessoal olha a máxima o que que faz se você não pode derrotar o inimigo se o cara tem um metro não você não pode dar uma uma cacetada nem que você não vai conseguir pode dar um tiro né chamar os amigos pra pegar aí de porrada isso você pode então moral da história os médicos começaram a imitar o convênio ah é assim inventaram uma coisa muito comum que na sua cidade tem as chamadas clínicas comunitárias aquelas clínicas que fala assim clínica do povão clínica é rede de clínicas meu doutor meu clínico meu cirurgião entendeu todas essas coisas os médicos começaram a fazer o seguinte quanto que o convênio cobra pra gente quanto o convênio paga pra gente 50 40 80 reais é isso mesmo e eu atendia vários deles assim o que que o médico fez nessas clínicas começou a cobrar tabela MD olha que beleza entendeu recebe na hora recebe na hora entendeu e não tem que dar nota fiscal no final tem que dar pro dono da clínica claro você recebeu tem que dar recibo e uma nota fiscal claro isso continua a mesma coisa mas não tem aquela o cliente sabe que quando for nessa clínica ele vai ter que o único problema é esse ele vai ter que pagar tudo aí a parte ruim que uma parcela pode e outra não pode desvantagem é que esse não dá direito à internação aí o que que os convênios fizeram pessoal convênios são burros tem caras inteligentes lá os caras então vamos fazer a mesma coisa se nós somos donos da medicina suplementar por que que nós vamos deixar o médico ser o ator principal o ator principal somos nós inventaram também o plano básico o maldito plano básico aí o que que vai acontecer o doente vai chegar no consultório imagina de neurologia de neuropediatria e neurocirurgia doente chega a mulher chega um bebê com a cabeça que a gente percebe que está desse tamanho chama-se hidrocefalia a gente examina com cuidado minha senhora vai ter que fazer uma uma ressonância magnética do crânio tá doutor pode ser até o que vai acontecer vai lá no plano básico o governo liberou ontem tá hoje não vou dizer a data não entendeu foi ontem vai lá vai fazer aí voltou com a ressonância o médico vê assim aumento dos ventrículos e a gente precisa por exemplo do estudo do fluxo licórico por exemplo tá do do líquor pra ver se o líquor tá fora dos ventrículos aí o doente volta pra lá aí chega no convênio convênio vou autorizar não o doente volta pra você e diz assim doutor o convênio não autorizou não tem problema médico sempre tem uma saída médico é um bicho esperto ganha mal briga com médico não são unidos uma raça desgraçada mas a gente tem jogo de centro cariocas cariocas vamos operar passar uma válvula na cabeça do seu filho doutor o convênio também não autoriza aí volta o doutor convênio diz que eu não tenho direito o que o senhor vai fazer eu ouvi isso centenas de vezes não sabia se eu chorava fazer gracinha não dá né o que que eu vou fazer com isso como é que vai ser também tem solução qual a solução doutor estéreo o senhor que é um cara que diz que tem 30 anos de profissão encaminha pro SUS tá de sacanagem né doutor pô a cabeça da criança tá crescendo pô minha senhora lamento SUS neurocirurgia vai pra lá que eles vão ter que resolver uns pacientes até aceitam outros ficam revoltados e partem pra cima do médico então meu amigo quando você fizer esse plano básico saiba o seguinte você não tem direito a nada é só consultinha entendeu então fique esperto quanto a isso outra coisa pior do plano básico qual que é doutor estéreo então vamos supor que o paciente chega no consultório e diz assim doutor ó tá formigando aqui meu braço tá certo minha senhora que mais ó doutor meu filho também atenda-se tem hora que ele vê umas umas alterações visuais tem umas visões eu falei não é que o Corinthians vai ser campeão não porque isso é artéria esclerosa pelo amor de Deus não doutor entendeu tem assim umas coisas assim vê uns vagalume o médico ó o médico neurologista já fica assim ele se mexe na cadeira né assim aí a mulher fala se não bastasse isso doutor ela tá começando a cair ter formigamento nas pernas também isso pode ser uma série de coisas pessoal mas pode ser também uma esclerose múltipla aí você vai de novo pede uma ressonância a ressonância mostra os tumores um desculpe uns pontos esbranquiçados pra você em casa entender e o cara escreve lá e ferrou tudo tem sinais de desmielinização e precisa continuar a investigação aí você vai ter que pedir um líquor você escreve faz até relatório e manda pro convênio saiba você pelo que saiu na imprensa entendeu o que que vai acontecer o paciente vai o convênio por esse plano básico ele vai encaminhar pra uma segunda opinião ah para aí eu costumo dizer pro paciente o seguinte ó minha senhora vai pra segunda opinião e fica lá não doutor quero voltar não fica lá e se o cara disser não concordo com nada disso e eu que vou ser responsável não dá então pessoal toma muito cuidado com esses planos básicos eu sei que a situação do país é uma porcaria não se respeita a saúde mas você tem que ficar atento a isso um beijão obrigado a todos vocês que acertam todas as cidades vou enumerar várias Porto Feliz Itapetininga Jundiaí Caieiras que o programa passa pela internet e mais de 100 cidades e pessoas de Angola estão entrando em contato comigo por causa da internet então muito obrigado a vocês e eu vou continuar dando explicações sobre o o site www.medicinaempauta.com.br mas eu vou fazer isso pela internet obrigado a todos um abraço você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes Itapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 997609139 compre também online criativa fórmulas criativa fórmulas .com.br a Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica de Med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna tvregional.tv.br que é canal de tv e também de internet tvregional na sua net também em HD na internet tvregional.tv.tv.br O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR aqui você encontra as melhores ofertas de carros motos acessórios e serviços quer comprar vender ou equipar o seu carro aqui está a oportunidade TVR Auto diariamente aqui na TVR totalmente voltado ao mercado imobiliário o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor o programa conta também com entrevistas de profissionais dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário TV Imóveis aqui na TVR Salve pessoal deixa eu me apresentar meu nome é Gustavo Maia sou jornalista e corredor de rua aqui na TVR eu apresento para vocês o programa Fôlego o Fôlego é uma aventura ao redor do planeta em busca da maratona perfeita eu corro as provas com a câmera na mão e mostro para vocês todos os encantos das cidades mais legais do mundo e as suas maratonas magníficas certo? se você é corredor se você gosta de correr você já está convidado a participar dessa aventura vem correr vem comigo vamos junto programa Fôlego aqui na TVR Música Música